Tem muita, muita mesmo. Tinha muitas vezes que elas acabam as caçoeiras, porque elas tem uns cantos que lá ficam, né? Não, que ela tiver, tiver, vem assim para as caçoeiras, criar peixe, a gente querer, querer espancar ela, né? Aí ela vai, ela é valente. A primeira vez que eu vi, eu fiquei com medo, eu fui percar. Eu só ouvia falar assim, né? Mas eu nunca tinha visto. Eu tenho medo delas. Esse animal, ele é um desastre na natureza aqui para a nossa região. Essas vozes são de pessoas de várias comunidades ribeirinhas que vivem ao longo do rio Juruá. Eu sou Maria Cunha e sempre ouvi essas histórias sobre ariranhas. Mas, na verdade, eu conheci ariranhas ainda adolescente. Digamos que me deixou curiosa, porque na época quando eu vi ariranhas foi uma visita que eu fiz como turista no Pantanal, quando eu era adolescente. E eu avistei uma ariranha e o guia que estava comigo não informou muito sobre o animal. Essa é a Caroline Lostenberg. Ela é bióloga, doutora em ecologia e criadora do Projeto Ariranhas. A Carol tem se dedicado há 17 anos ao estudo e conservação das ariranhas, principalmente na região do Pantanal. Pelo visto, essa impressão sobre as ariranhas não está só entre as pessoas que moram no Juruá. Eu sou Pamela Barbosa, sou educadora socioambiental do Instituto Juruá e, desde que eu entendo por gente, minha mãe também me contava histórias assim sobre as ariranhas. E eu estou muito curiosa para entender um pouco mais sobre esse comportamento delas. Trabalho há muitos anos com as ariranhas, as ariranhas e lontras e eu comecei a trabalhar com ariranhas exatamente na região do Médio Juruá na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Acari. E essa é Patrícia Rosas, bióloga, doutora em ecologia que estudou sobre os conflitos entre as comunidades ribeirinhas e as ariranhas aqui no Médio Juruá. Você está escutando o episódio Ariranha da temporada Gigante dos Rios do Voz do Juruá O podcast do Instituto Juruá Vozes do Juruá Vozes do Juruá Vozes do Juruá Vozes do Juruá Nossa, enrolei toda, olha de novo Vozes do Juruá Ariranha, ela é uma espécie que tem o pelo que não moia um pelo muito bonito as patas são com os dedos fechados para ela ter grande velocidade na água, um peixe muito rápido. Esse é meu tio, seu Antônio Moura da Cunha mais conhecido como seu Tota uma das lideranças mais antigas da nossa comunidade São Raimundo Ele mora há mais de 20 anos aqui no território Ela é um carnívoro, então ela faz parte da família dos mustelídeos e dentro dos mustelídeos ela está no grupo, na subfamília das lontras, nutríneos e dentro das lontras nós temos 13 espécies e aí no Brasil nós temos duas, que é a ariranha e a lontra ou lontra neotropical elas então tem esse corpo alongado cauda alongada, a cabeça menor e com orelhinhas menores enfim, toda adaptada para o ambiente aquático apesar de a maioria das espécies serem semi-aquáticas então elas também dependem do ambiente terrestre especialmente das matas ciliares então, que elas vivem nessa transição ali do ambiente aquático para o terrestre então, no Brasil a gente tem a ariranha, que é a maior lontra do mundo também de porte, ela pode chegar a 33 quilos e medir até 1,80m enquanto a lontra neotropical é menor ela pode pesar até 15 quilos e medir 1,20m no máximo Gente, eu sempre fico impressionada quando eu ouço qualquer coisa sobre ariranhas pode parecer meio óbvio, mas nunca me dei conta de que elas eram parentes das lontras e muito menos que existia mais de uma espécie no Brasil Verdade, Pâmela Sabe que nem eu Inclusive, a gente recebeu uma pergunta do Caíto que é de Teresópolis, no Rio de Janeiro sobre o nome dela Boa pergunta, Caíto Fui pesquisar um pouco sobre isso E como boa parte da nossa língua, a palavra ariranha tem origem no tronco linguístico tupi e ela significa onça d'água Parando pra pensar, faz um pouco de sentido, né? Elas parecem sempre espertas, atentas e são carnívoras Inclusive, sempre me identifiquei um pouco com as ariranhas As pessoas também dizem que eu sou meio impaciente Além de que eu amo um peixe Não aceito dividir a cabeça do meu peixe com ninguém Nós temos grande problema Ele é uma espécie que se alimenta demais, 24 horas por dia Mas agora eu fiquei aqui pensando nessa conversa toda que vocês puxaram E me veio à mente duas outras perguntas que a gente recebeu É do Lucas Bortolini, que é de Piedade, São Paulo As ariranhas se alimentam das espécies de peixes mais fáceis de capturar no ambiente São aqueles peixes que se locomovem pouco, de forma lenta Que vivem nos fundos dos lagos, dos rios Peixes de hábito noturno, que durante o dia estão dormindo embaixo de pedras, de troncos Ou peixes que existem em grande quantidade no ambiente Então são mais fáceis de serem encontrados e capturados São peixes que não exigem tanto esforço, tanto gasto de energia para serem capturados Elas gostam muito de traíra A traíra é um dos principais peixes na dieta das ariranhas em várias regiões da Amazônia Elas gostam de cascudo, de bodol Na região do juruá, elas comem muito piau Que é um peixe muito abundante, que existe em grande quantidade nos lagos da região Hum, interessante Aqui pela região, ouvimos muito, principalmente dos pescadores Que as ariranhas acabam com os peixes e por isso a pescaria muitas vezes acaba sendo ruim Além de gerar outros conflitos por causa dos utensílios de pesca No meu doutorado desenvolvi um estudo tentando entender um pouquinho essa sobreposição Dos itens dos peixes, as espécies peixes que a ariranha consome com as espécies de interesse pesqueiro E a sobreposição é bem baixa, no Pantanal é menos de 40% E as espécies que a ariranha consome em geral são espécies de pouco valor econômico Normalmente esses peixes que fazem parte da dieta da ariranha não são os preferidos da população humana Não são normalmente espécies de peixes de grande interesse comercial Nem muito apreciadas pela população humana Então na maioria das vezes essa competição pelos mesmos peixes ela não existe de fato Em alguma região a ariranha ela pode competir pelos mesmos peixes com a população humana, com os pescadores Isso pode acontecer, pode, porque isso depende de alguns fatores locais Depende da quantidade de peixes que existem no ambiente, de que espécies de peixes existem ali Qual é a oferta de peixe, tanto para a população humana quanto para as ariranhas E depende muito das preferências locais De quais são as espécies de peixes preferidas pelas populações humanas daquela região Que isso é muito variável Então pode existir sim uma competição, isso é uma questão que tem que ser analisada localmente Mas normalmente não existe As ariranhas elas terminam sendo associadas ao conflito Por serem um animal que come peixe e que chamam a atenção Já a interferência pelo fato delas danificarem ou destruírem os apetrichos de pesca Esse é um tipo de interferência que pode ser diretamente relacionado às ariranhas Elas podem de fato destruir ou danificar os apetrichos de pesca E isso pode causar grandes prejuízos aos pescadores Então nas regiões onde existe esse tipo de reclamação, esse tipo de conflito É muito importante analisar o conflito localmente É muito importante se quantificar os prejuízos causados aos pescadores Para pensar em formas de compensação ou medidas de mitigação desse problema Para se estudar como esse problema pode ser mitigado, pode ser solucionado Então o que a gente conclui é que o conflito com as ariranhas na região do Médio Juruá Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Acari Era muito baseado na percepção que os pescadores têm da espécie As ariranhas elas são animais diurnos que vivem em grupo São barulhentas, elas vocalizam muito, fazem barulho Principalmente quando estão pescando Então as ariranhas elas não são animais que passam despercebidos Onde tem ariranha os pescadores conhecem e veem com frequência É diferente do boto, do jacaré Que é um animal mais parado O jacaré é noturno, parado Você não vê com tanta frequência, não chama atenção O boto come o peixe embaixo d'água A ariranha além de diurna, de viver em grupo, de barulhenta Ela come o peixe na superfície da água Ela pesca o peixe e leva para fora d'água para comer E rasga o peixe, come às vistas dos pescadores Então isso reforça a imagem dela como um animal que come muito peixe É uma percepção negativa no sentido de que eles percebem as ariranhas Como um animal que come mais peixe do que de fato elas realmente comem E terminam associando elas aos problemas com a pesca Ah, entendi Então me parece que virou uma grande falha de comunicação e percepção Entre a nossa espécie e as ariranhas, né? E que nossas relações no passado ficaram marcadas pelos conflitos Porque, por exemplo, o seu Tota conta que as pessoas já caçaram muitas ariranhas Na região do Médio de Uruá Teve uma matança muito grande, 40 anos atrás Muito valioso o couro dela E de dois anos pra cá, ela começou, dois anos, quatro anos pra cá começou a aparecer a ariranha Eu tenho 59 anos, não conhecia esse animal E agora passei a conhecer Fico me perguntando então Se nas comunidades do Juruá ficou essa imagem de que elas acabam com os peixes Por serem diurnas e ficam se alimentando à vista das pessoas Por que que pras ariranhas também não ficaria a imagem de que somos inimigos delas Por conta do histórico de caça e quase extinção? Pois é, esse é um ponto muito importante na história da relação entre nossas espécies As ariranhas foram uma das espécies mais caçadas na região amazônica Durante o ciclo da borracha Para o mercado internacional de pele Até a proibição da caça comercial em 1967 E nessa lista das espécies que mais sofreram Estão outros gigantes dos rios Que também protagonizam outros episódios dessa temporada Foram tempos realmente muito difíceis para essas espécies As pressões vinham de todos os lados Os abusos iam para além dos trabalhos nos seringais Cabia às comunidades também fazer o trabalho de caçar essas espécies Para que os comerciantes vendessem legalmente as peles no mercado internacional Na Mata Atlântica, essa extinção e a redução populacional de 40% Ocorreu especialmente por conta da caça histórica Que dizimou muitas populações até a década de 70 Em algumas áreas, mesmo depois da proibição dessa atividade Ela ainda continuou, especialmente no Pantanal A gente ainda tem registros de caça até as décadas de 80 E foi um comércio realmente muito Que explorou muitas espécies, não só a ariranha E a ariranha não conseguiu se restabelecer em muitas áreas Especialmente devido à perda de hábitat Degradação de hábitat E na Mata Atlântica especialmente Então a degradação de hábitat E muito ligado também à implementação de hidrelétricas A mudança de todos esses cursos hídricos Também foi um fator que freou a recuperação dela nesse idioma Depois mesmo que a caça estivesse exterminada, controlada Ela não conseguiu retornar É visível que todos precisamos negociar E nos submeter a certas situações Para que possamos sobreviver Acho que agora deu para entender Por que as ariranhas parecem ser tão estressadas e ariscas, né? A casa delas também foi invadida Além de terem sido quase extintas por causa da caça É claro que elas vão tentar se defender Nossa, eu não sabia que elas também existiam na Mata Atlântica E agora não existem mais Que tristeza Mas então, as pessoas do território também contam Que, felizmente, lá no Juruá As populações voltaram a crescer E que eles costumam vê-las em bundes As ariranhas são sociais Então elas vivem em grupos Esses grupos, em geral, são familiares Então todos os grupos sempre vão ter um casal reprodutor Um casal dominante E é só esse casal que reproduz Dentro do grupo Os demais indivíduos do grupo Eles apenas auxiliam no cuidado dos filhotes desse casal E aí os indivíduos O grupo vai crescendo conforme o casal vai tendo filhotes E os filhotes vão se mantendo dentro do grupo Esse é o padrão mais comum de grupo de ariranhas Mas existem também grupos que não têm relação parental nenhuma Que são indivíduos que, às vezes, adultos já Que se agrupam E aí, às vezes, começa com um casal E depois eles vão aceitando outros indivíduos solitários E aí vão juntando um grupo Também pode acontecer, né? E tem um motivo específico Para que esse aspecto social das ariranhas Seja dessa forma, Caroline? É muito explicada por essa questão de defesa Somos mais fortes, né? Quando somos mais Então é muito isso para a ariranha também Realmente faz muito sentido Agora também me identifiquei com ela Pela forma que a gente vive aqui em comunidade E uma outra coisa que eu também acho interessante São as tocas que elas moram, né? Sim As ariranhas, então, ao longo desse território Os grupos constroem tocas No Pantanal o pessoal chama de loca Então essas tocas, elas escavam nos barrancos Geralmente em locais bem protegidos por raízes Por troncos Então é uma vegetação que cubra essa área E essas tocas, então, elas servem como refúgios Para o grupo E também são muito importantes para a criação dos filhotes Porque nos primeiros meses de vida Os filhotes são muito dependentes Ainda do ambiente terrestre Eles ficam quase um mês inteiro dentro da toca E depois que eles vão saindo E vão tendo as primeiras lições Aprendem a nadar Aprendem a pescar, tudo Mas eles dependem muito, então De estar numa toca segura Que permita a eles, então, essa tranquilidade Nesses primeiros meses de desenvolvimento Por isso que é mais comum também Que a gente encontre com ela nos lagos Por serem mais tranquilos Na Amazônia, especialmente Elas buscam as águas mais tranquilas De garapés Os cursos d'água menores Mais calmos Mais longe das vias Dos rios maiores Então, em geral, é isso No Pantanal também A gente vê elas nos rios maiores Mas a gente percebe Uma maior Especialmente fidelidade Elas se mantêm por mais tempo Em lagos Em rios menores E mais calmos E, claro, associadas a ambientes florestados Bem conservados Que bom, então, saber Que nosso território pode ser considerado Um lugar bom para elas Tanto quanto é para a gente Verdade, Maria Uma outra coisa boa também É que a Caroline Com a ajuda de muitas outras pessoas Estão tentando mudar para melhor A realidade das ariranhas Em outros territórios Com o Projeto Ariranhas Ele foi criado em 2019 A partir da necessidade De se estabelecer Um programa de conservação Dessa espécie Que, infelizmente É considerada globalmente Em perigo de extinção Quando eu terminei o doutorado Fui convidada para ser coordenadora De ariranhas da UCN Do Grupo de Especialistas em Londres Acho que foi o que me motivou A realmente transformar Um pouco desse O que era até então Pesquisas científicas Em realmente um programa De conservação para a espécie Porque a gente Vai gerando muito conhecimento Muita informação Mas ela fica no âmbito acadêmico E a gente pouco aplica Do que a gente produz E efetivamente Proteger, conservar Ou mudar A relação Homem-espécie Então Eu via muito isso Nos planejamentos De conservação Que acabavam muito Na teoria E pouco na prática Muito inspirador Caroline Projetos como esse São muito importantes Mesmo Para a conservação Dos animais Ainda mais Quando está aliada A pessoas E quais as principais Ações que vocês têm feito? Hoje a gente Atua em quatro frentes Então uma delas É a pesquisa científica E a pesquisa Com certeza É fundamental Para que as nossas Tomadas de decisões Sejam mais precisas E mais Realmente embasadas E depois a gente Segue para a educação Ambiental Buscando então Essa sensibilização Das comunidades Também trabalhamos Bastante com o meio Escolar Com a comunidade escolar Também trabalhamos Com o desenvolvimento Do turismo sustentável Então buscando Agregar um valor Para a espécie No turismo de observação Da fauna silvestre E a gente tem feito isso Então criando diretrizes De boas práticas Para a observação De ariranhas Nas áreas Onde a gente atua E capacitando Profissionais de turismo Então a gente Através de workshops Que sempre são Direcionados E adaptados Para o público Que a gente vai atender A gente promove Então Encontros E experiências Onde a gente Troca informação Troca conhecimento Com esse público E introduz Então essas boas práticas E a outra linha É a divulgação científica Então todo esse conhecimento Gerado Ele tem que chegar Ao maior público possível De uma forma Mais amigável E mais acessível Então a gente Trabalha muito Em criar conteúdo Que realmente Faça com que as pessoas Conheçam mais a espécie E de uma forma Mais cativante Que trabalho incrível Caroline Mas se a caça hoje Está controlada Quais são então As principais ameaças Para a conservação Da espécie A degradação De hábitat Perda de hábitat Com certeza Assim como a maioria Das espécies Hoje ameaçadas A extinção Para a ariranha Não é diferente Então claro Que tudo que afeta O equilíbrio A integridade Biológica Dos ecossistemas Aquáticos continentais Ele vai afetar A ariranha Dentro da área De distribuição dela Então hoje A poluição Dos corpos D'água Desmatamento Especialmente Das encostas Atividades humanas Como mineração Barramento Hidrelétricas A própria agricultura Que acaba carregando Muito sedimento E contaminantes Para os cursos D'água A gente tem acompanhado Muito disso No Pantanal Que hoje A gente está tendo Um avanço Bem significativo De plantações Especialmente De soja De outras monoculturas Dentro da planície E isso está impactando Muito A espécie A gente tem que lembrar Que a ariranha É uma Por ela ser predadora De topo de cadeia Então todos esses Contaminantes Eles vão acumular nela Então afetando Diretamente a saúde Dessa espécie E aí o que a gente Tem visto também Mais atualmente São as mudanças Climáticas Todas essas alterações De ciclos Hidrológicos E climáticos Afetando Diretamente No sucesso Reprodutivo Da espécie Então a gente Tem visto Nos últimos anos De secas extremas No Pantanal Um impacto Bem negativo Para algumas populações É Por aqui Infelizmente Nós também Entendemos bem Como é sofrer Com os impactos Das mudanças Climáticas Assim como as arirâneas Nós das comunidades Tradicionais Além de sermos Uma das partes Mais afetadas Pelas mudanças Climáticas Também somos Peças fundamentais Na preservação E manutenção Dos nossos Territórios Por isso Que fazer Conservação Na prática É mais difícil Quando não se leva Em consideração Os conhecimentos Tradicionais A gente precisa Fazer ciência Para quem convive Com a espécie A gente quer Conservar A gente precisa Realmente envolver Quem está ali Convivendo com a espécie Então Todo conhecimento Das comunidades Que convivem Com a espécie Ele é muito importante Para a gente entender Especialmente Qual que é o valor Que a espécie Tem para essas pessoas E esse conhecimento Muitas vezes A gente já Vem com uma percepção E essas pessoas Nos mostram Outros caminhos Inclusive De entender Compreender a espécie Nossa Com certeza Depois dessa chuva De informações Importantíssimas Sobre a vida Das ariranhas Acho que é uma boa hora Para a gente responder A Maia Ariranha é perigosa Se for Porque ela é Oi Maia Então Escutando esse episódio A gente acabou Conhecendo um pouco mais Sobre a vida Das ariranhas O mais importante Do que ficar Com a informação De que ela é perigosa A gente entendeu Que assim como Todos os seres Do nosso planeta As ariranhas Estão interessadas Em viver em paz Mas para isso É importante se defender Elas têm os peixes Que elas mais gostam De comer Que na maioria das vezes Nem são os mesmos Que a gente gosta E elas também Se esforçam Para proteger A toca delas E os lugares Onde elas gostam De ficar É o que a gente chama De animais territoriais É São São animais territoriais E elas realmente Sabem se defender Muito bem Acho que estava Faltando mesmo Essa pecinha de informação Para a gente virar Essa chave Na nossa cabeça Infelizmente Talvez demore um tempo Para as ariranhas Entenderem que as populações Humanas Que estão compartilhando Do mesmo território Com elas Não são necessariamente Uma ameaça Às suas vidas Mas acho que agora A gente já consegue entender Que elas também Não acabam com nossos peixes E tentar enxergá-las De outra forma Até porque Se elas estão presentes É porque está tendo Muito peixe E é um ótimo sinal De que nossos territórios Estão em equilíbrio E sendo bem preservados Que cada um tome para si Um pouquinho da missão Do projeto Ariranhas Criado pela Caroline A nossa missão É justamente Transformar a ariranha Num símbolo De ecossistema equilibrado E promover Então a coexistência humana Com a espécie E assim Também promover A conservação Da biodiversidade Que está associada a ela Então é isso Para continuar acompanhando As ações do Projeto Ariranha Basta seguir o Arroba Projeto Ariranhas No Instagram Lá você consegue Encontrar o link do site E muitas outras informações E claro Continuar acompanhando As redes do Instituto Juruá A produção dessa temporada Do Vozes do Juruá Foi feita por Maria Cunha Clara Machado Andressa Escabim E por mim Tomela Barbosa Eu fiz o roteiro Deste episódio E a entrevista Com a Patrícia Rosas A entrevista da Caroline Lostenberger Foi conduzida pela Clara E a do seu Tota Pela Maria A edição ficou Por conta de Luan Alencar Essa temporada Tem o apoio Da Pulitzer Center Acesse nosso site Para conhecer mais O nosso trabalho E considere doar Para nos apoiar Até o próximo episódio Ó E se eu fosse tu Eu não perderia Eu sou um cabra de sorte De morar no Juruá Porque tudo que eu preciso A natureza dá Eu sou um cabra de sorte De morar no Juruá Porque tudo que eu preciso A natureza dá Eu sou um cabra de sorte De morar no Juruá Eu sou um cabra de sorte